Boa noite. Boa noite pela TV ABCD, encontro com Rosa Maria Jacques, 28 de maio. É um prazer estarmos aqui conversando com vocês, respondendo o chat, dando informações, curiosidades, usando a evidência. Vamos ter um convidado, mas primeiro vamos dar os nossos recados. Boa noite, João. Boa noite, Rosa. Boa noite, internautas. Obrigado por sua audiência. Eu já queria começar agradecendo ao Instituto Escola de Cabelos do Saturno, da Eva e da Bel, que nos apoiam fazendo todo o visual da Rosa, esse cabelo lindo, que está sendo muito elogiado. Um grande beijo, Bel. Um grande beijo, Eva. Muito obrigado. E você pode, o telefone endereço da escola para você fazer os cursos, ou também marcar para fazer o seu visual na escola, O telefone é o 4338-1665-011, 4338-1665, fica aqui no centro de São Bernardo do Campo, na rua Tenente Salles, 229, 5º andar, sala 51. Então, aqui na Tenente Salles, 229, no 5º andar, que é o mesmo prédio que da TV ABCD. E o telefone da escola de Cabelos do Saturno é o 4338-1665. Também nós temos uma matéria pronta para rodar também. A matéria foi feita pela repórter Denise Isaac. A matéria foi feita ontem no show da Maria Rita, lá na Via Funchal, uma promoção do Shopping ABC em homenagem ao Dia das Mães. Está ok para rodar aí? Manda bala! Maria Rita segue em turnê pela Europa no próximo dia 15, mas interrompeu os trabalhos no Primeiro Mundo para se apresentar no Via Funchal em São Paulo. É que a cantora foi escolhida pelas clientes do Shopping ABC na promoção do Dia das Mães. Maria Rita desbancou os cantores Alexandre Pires e Oswaldo Montenegro e fez uma apresentação para as mães que adoraram. Música 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 Ok, uma bela matéria para Denise, um grande beijo, parabéns. Música 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 Esse amor vai conseguir alguém, mas não é assim tão piscar de olhos, assim como você quer. A pergunta da Ângela. Boa noite, tenho interesse em saber sobre minha vida financeira. Ângela. Ângela, o que aconteceu? Eu não sei se é você, falando em financeira, piscou uma luzinha. Se é uma... Ou tu, alguém que há cinco anos atrás teve um... Sabe, quando tu entra numa situação e não consegue sair, uma preocupação, um desgaste emocional devido ao lado financeiro. É uma coisa assim, bem mais do passado. A minha sensação é que essa energia ainda está circulando ao teu redor. Aparecida, boa noite. Rosa, eu gostaria de saber por que não consigo arrumar emprego. Estou preocupada com isso e sobre minha saúde. Está tudo bem? Aparecida. Aparecida, não é que você não consegue arrumar emprego. É que você está dentro... Há pessoas que não estão dentro do coletivo. Então, elas vão arrumar emprego, vão se organizar. Você está gerando dentro do coletivo. Qual é o problema coletivo? Falta de emprego, falta de organização, umas desorganizações. Tenta sair do coletivo. Tenta sair do coletivo. Não, eu vou só com pensamentos positivos. Mas também com fé, com organização. Sai, baixa um pouquinho o teu nível. Como você deve ser muito emotiva. E por ser muito emotiva, é muito sensível. Trabalhando no coletivo, você vai trazendo tudo para você. Então, desce um pouquinho o coletivo. Estrutura as tuas emoções. E dentro da tua fé, realimente o teu pensamento positivo. Porque o pensamento positivo não funciona sozinho. Ele precisa ser realimentado com estrutura emocional e com fé. Então, isso tem... Aí sim você vai conseguir criar um mecanismo energético de juntar vários elementos para você seguir com o emprego. E interessante que vai ser um bom emprego. Só sai do coletivo. A Ceci responde, Rosa, vou para Buenos Aires em julho. Será que é nessa viagem? Não te falei na viagem? Tem alguma coisa. Ou é na viagem, ou é depois da viagem. Mas está muito sincronizado na viagem, querida. Deixa eu só copiar aqui. Tinha umas perguntas bem no início, gente, que o chat cortou aqui. Então, quem fez as perguntas logo no início do programa, por favor, faça de novo, que elas foram apagadas. Mas, então, até para mim poder... Ok. Então, aqui já fiz um backup aqui que... Ceci, eu já li a parecida. Menininha confusa. Boa noite, Rosa e João. Gostaria de saber sobre minha vida amorosa. Menininha confusa. Você não é muito menininha, não. Confusa, porque você... A minha sensação é que você precisa muito, muito... Como é que diz assim? Agarrar alguma coisa no lado afetivo e você não consegue segurar o seu lado afetivo. Não o afetivo seu, de alguém que tenta se aproximar e você não consegue... Vocês não conseguem casar esse lado afetivo aí. Mas... Querida, tem alguém próximo a ti, tem alguma coisa. Pega, entendeu? Pega. É teu. É teu um sentido sentimental. Olha, nós vamos para um comercial, porque a nossa entrevistada chegou. Então, enquanto ela entra, vamos assistir um comercial e já, já voltamos, amigos. Tchau, tchau, tchau.